Obrigada, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero aqui também me somar ao pronunciamento feito pela senadora Ana Amélia. Eu sofri realmente uma agressão no aeroporto de Curitiba. Eu sempre digo que sou afeita a todos os tipos de manifestação, não tenho problema. Me criei nas manifestações, fui para as ruas, combati a ditadura militar, mas nunca, nunca desrespeitei quem quer que seja. Sempre fiz manifestação na política. E no aeroporto de Curitiba eu realmente recebi uma agressão muito forte, muito violenta. Disse aqui que eu senti a pena das pessoas, porque eu acho que elas externavam aquilo muito por informações que recebem sem aprofundá-las. Mas o fato é que eu disse aqui também que iria processar essas pessoas, porque eu acho que você tem que ser responsável pelo que faz. A toda ação corresponde a uma reação. E, de fato, encaminhei a Polícia do Senado, a Polícia Federal, eu tinha identificação de algumas dessas pessoas, as outras eu tinha nome, para que se identificasse e pudesse fazer o processo. E recebi ontem à noite um e-mail, senadora Anamélia, dizendo o seguinte, essa vadia quadrilheira quer processar as pessoas de bem que se manifestaram contra ela? Então, estamos organizando grupos para armar emboscadas e atacar tanto ela, quanto seus familiares e amigos. Quero ver ela identificar e processar a gente. Com o bandido quadrilheiro temos que lidar desta forma, porque bandido só entende esta língua. Eu quero dizer a essas pessoas que escreveram isso, que inclusive é anônimo, que eu nunca falei nada anônimo na minha vida. Se tem uma palavra que não existe no meu vocabulário, se chama medo. Não sou temerária, mas medo não existe no meu vocabulário. E sou da paz, sou extremamente da paz. Agora, se querem entrar para uma briga, aí eu sei brigar também. Como diz o ditado popular, dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Então, eu já quero deixar público aqui, queria mostrar aqui nas câmaras, dois que nós já identificamos. Jofran Alves, da República de Curitiba, e Hélder Borges, do Movimento Brasil Livre. Estão identificados, postaram no Facebook deles, postaram nas páginas deles. Inclusive, os comentários são comentários que dizem que tem que linchar, que tem que matar, que não pode ter convivência. Então, essas duas pessoas, eu só quero avisá-los. Qualquer coisa que acontecer a mim, a minha família ou meus amigos, serão as primeiras pessoas a serem procuradas e a responder por isso. Quero deixar claro isso aqui. Eu não tenho medo. Eu sei aonde estão essas pessoas. Já entrei em contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, com a Polícia Federal. Nós vamos sim identificar e vocês vão ser processados. Não vão ficar por aí fazendo com que as pessoas sintam medo. Não vão ficar, eu não tenho. E me solidarizo a Vossa Excelência, Senadora Anamélia. Procure saber quem lhe mandou essas mensagens. Mande a Polícia do Senado, mande a Polícia Federal. Nós temos Delegacia de Crimes Cibernéticos. Eu era chefe da Casa Civil, acompanhei o que foi na Copa do Mundo, a instalação de verificação de crimes cibernéticos. Nós temos como achar e eu vou achar. E ontem, uma outra moça também do MBL, essa senhora aqui, a Carla Zambelli, pegou uma deputada nossa para me agredir. A deputada estava almoçando na Câmara, a deputada Moema Gramacho, ela foi lá agredir, dizendo que tinham que me prender, prender os petistas. A deputada conseguiu identificá-la, se chama Carla Zambelli, anda aqui por dentro do Congresso Nacional, com crachá, autorizada para fazer agressão aos outros. Então, eu quero dizer, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vocês vão responder pelo que fizeram, na paz, na boa, sem violência, mas vão responder. E todos os que foram no aeroporto me agredir estão identificados e vão responder. Concedo uma parte, senadora Ana Amélie. É exatamente para reafirmar, senadora Glaise Hoffman, exatamente a distinção. Vossa Excelência está do lado, defendendo a Presidente da República contra o impeachment da Presidente. Eu estou do outro lado. Sou favorável ao processo de impeachment quando isso aqui chegar no Senado. A Câmara vai decidir domingo. Então, isso não impede que Vossa Excelência e eu tenhamos aqui um relacionamento absolutamente respeitoso, dentro do espírito democrático, com a maior reverência que temos a cada trabalho de cada um que desenvolve aqui. Então, eu quero deixar isso muito claro para reafirmar a relevância que é um movimento de paz e de respeito às pessoas, por mais divergências que tenhamos em relação aos nossos pontos de vista e às nossas teses e aos nossos votos e ao que representamos. Então, mais uma vez, é necessário, porque à medida que avança este processo, os ânimos vão se acirrando de tal forma que eu temo realmente que haja uma violência física e não apenas essa virtual que Vossa Excelência vem recebendo. E eu venho recebendo por outro lado. Quem é contra o impeachment também me agride por conta disso. E da mesma forma, Vossa Excelência é agredida por aqueles que são favoráveis ao impeachment. Não é assim que a gente vai vencer esta etapa da vida nacional, senadora Grazió. Exatamente. O radicalismo não serve a nenhuma parte. Mesmo antes, Vossa Excelência, aqui na presença da senadora Anamélia, como vice-presidente da Casa e presidente dessa sessão, eu estava conversando com o secretário da Mesa, doutor Bandeira, e nós vamos ter que adotar, a partir de hoje, mais intensamente, um trabalho tanto da advogacia do Senado Federal, para rapidamente, eu vou pedir ao advogado-geral do Senado, para que rapidamente fique atento para, na necessidade de qualquer agressão às senadoras, aos senadores, que imediatamente se possa abrir processo com a identificação que a Polícia Legislativa precisa trabalhar. Vamos ver se montamos uma espécie de plantão da Polícia Legislativa do Senado, porque só pegando essas pessoas que passam de qualquer limite daquilo que estabelece o regime de livre manifestação, porque isso são agressões, são ameaças que Vossas Excelências estão recebendo, eu acho que a mesa diretora do Senado tem que tomar providência, e é isso que eu assumo o compromisso de fazer, a partir do que estou ouvindo e vendo nessa sessão que presido. Agradeço, Sr. Presidente, e quero agradecer também em nome da senadora Ana Amélia. O radicalismo não serve a qualquer parte, não serve a qualquer causa. A violência vai ser sempre uma manifestação de derrota, e nós estamos aqui para lutar pela democracia, pelo direito das pessoas se manifestarem, pelas ideias que nós defendemos. Respeito é fundamental, agressão e ameaça não cabem nesse processo. Obrigada, Sr. Presidente.